Ei bebê, seca aí que roda, briga, viu? Quer botadão, só brota aqui na sacanagem Que vai ter maconha, maconha, bebida, balinha Se tu gosta de fuder, tá bem na base Então bebê, sete só, a noite todinha Até o dia amanhecer E chegou travada de uísse Copo já subiu pra mente Na vibe ela se garante Foda, é pra lentamento, novinha bonita Mas ela quer fuder com a minha vida Novinha bonita, mas ela quer fuder Nossa, em cara de quem não presta Conhece o pelo sem Bland Sem cara de quem não presta Mas talvez não é um aniversário Soa não presta, Rik Vamos ter que deılar Ela não presta, Rik Não tem que de descended Só presta, presta em casa Só presta, presta, presta E ainda não Ela não presta, colourão Vamos ter que de Só presta, presta em casa Só presta, presta em casa Joga na pegada do KR Meu parceiro José Nilson tamo junto Ó o suíca aí meu filho Ó chegou travada de uís O copo já subiu pra mente Na vibe ela se garante Pode trepar lentamente Novinha é bonita Mas ela quer fuder com a minha vida Novinha é bonita Mas ela quer fuder Ó chegou travada de uís O copo já subiu pra mente Na vibe ela se garante Pode trepar lentamente Novinha é bonita Mas ela quer fuder com a minha vida Novinha é bonita Mas ela quer fuder Ó tem cara de quem não presta Conheço pelo semblante Tem cara de quem não presta Mas a bunda é viciana Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Só presta pra zingar Só presta pra zingar Presta pra zingar Ela não presta, não não Vou ter que te falar Ela não presta, não não Vou ter que te falar Só presta pra zingar Só presta pra zingar Só presta pra zingar Só presta pra zingar F-250 Sem limite Meu parceiro nosso imamoto Tamo junto, hein? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti